Semana passada, um combate dupla, Street Profits contra AJ Styles e Olmos, olha só o que apresentaram. Que pouca vergonha. Fumaça! Que pouca vergonha. Eu quero fumaça. Mas é uma pouca vergonha que dispara essas duplas. É esses Street Profits, Olmos. Que coisa. Coitado do Olmos. E o AJ? Fumaça! 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 Fumaça-me, AJ. Dá licença, AJ. AJ? Você... Sabe por que eles acertaram você? Você viu algo? Você disse... Isso é algum tipo de piada, Sarah? Ora, sei exatamente o que aconteceu. Aqueles delinquentes não tinham capacidade de bater o fenomenal AJ Styles e... E o meu colosso Olmos! E um combate limpo. Estou usando esses óculos. Porque eu não posso ver! Não podia ver nem o meu reflexo no espelho. Você foi embora? Olmos! 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 Teve que me ajudar! E os doutores não estão certos se eu vou recuperar a minha visão 100%. Aqueles Street Profits... Aqueles caras vêm falando em fumaça! Eles jogaram aquele químico nos meus olhos... E eu nunca pensei que eles fossem tão estúpidos para fazer isso. E eles jogaram fumaça em cima de mim. Tudo bem. Tudo bem. Porque onde tem fumaça, tem fogo! E todo mundo sabe que... Criança que brinca com fogo! Opa! É... Isso aí! Foram brincar com fogo! Mas eles chegam... Trazendo... O embalo da rua! Ângelo Dawkins! Montesford! E o copinho! O Street Profits! Eu não entendo como foram suspensos, multados. Que coisa! Daqui a pouquinho... Street Profits contra o Alpha Academy! Nós queremos fumaça! Masa!